Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortani do blog MagiaLiteraria.net E hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do filme Simplesmente Acontece Que é baseado no livro da Cecilia Hearn, a autora de PS Eu Te Amo O livro foi lançado aqui no Brasil com essa capa primeiramente Pelo grupo editorial Novo Conceito Eu gosto bastante dessa capa, mas agora Eles têm, deixa eu encontrar, né? Cadê meu celular? Cadê meu celular, galera? A editora lançou uma nova edição do livro Que é com essa capa aqui, que tem, é uma cena do filme E eu particularmente gosto mais dessa capa Porque, não é, eu ia falar que ela é mais espontânea Mas não, essa daqui também é uma foto bem espontânea dos dois Eu gosto bastante dessa capa Apesar do fundo branco, o pessoal falou Ah, fundo só branco, eu gostei bastante dela Mas, e essa daqui me agradou mais Eu gostei mais dessa, assim E vou comprar o livro, porque eu sou dessas que compram o mesmo livro Só pra casa da capa do filme Desculpa Assisti ontem, na pré-estreia Não, vocês vão ver no domingo Assisti na quarta-feira O filme E na pré-estreia, convite do grupo editorial Novo Conceito Então, quero agradecer ao pessoal por essa oportunidade Eu tava muito ansiosa pra assistir Vocês que acompanham o blog sabem Eu, quando ele ia ser lançado no dia 8 de dezembro Não Tinha uma data em dezembro, de 2014 Aí foi pra 8 de janeiro Quando tava chegando o próximo, que eu ficava Meu Deus, e aí cadê? Não divulgaram nada ainda Foi pra 20 de janeiro, ou 21 Aí eu já fiquei Tá, daí é janeiro, beleza Aí depois foi pra 5 de março E a data oficial de lançamento é o dia 5 de março desse ano Então, ainda tem mais uma espera aí Pra o pessoal assistir nos cinemas Pra quem não sabe, ele traz a história da Rose e do Alex Que são amigos desde a infância Eles se conhecem no jardim, né Seria o nosso jardim de infância Com 6 anos E eles viram amigos inseparáveis E a gente acompanha a infância, a adolescência Até a vida adulta deles E a gente já percebe que um gosta do outro Só eles que não percebem E acontecem várias coisas Meus passarinhos querem participar do vídeo, gente Acontecem várias coisas que vão separar eles Só que a amizade deles é muito forte Uma bolsa pra Harvard? Ah, que isso, você vem também, né? E a sua novidade? É melhor se matar logo Posso vender o veneno O Alex muda de cidade Mas eles continuam se conversando Eles continuam conversando através de cartas De e-mails, de SMS E por aí vai Você fica grávida e ela não pode fazer a faculdade Então, até aí, tudo bem Beleza, tudo certo Só que existe um motivo Que é completamente diferente do filme Pra Rose ter dormido com o cara que ela dormiu Tipo, tá Mudou, mas aconteceu Mudou como ia acontecer, mas aconteceu Beleza, Marina Não é beleza Eu queria que acontecesse daquela forma Tipo, na forma do livro Porque é uma coisa muito importante É uma atitude muito, muito, muito importante No vídeo de melhores leituras Eu até falei Eu tava, tipo, bem indignada Assim, eu tinha visto o trailer Tava super ansiosa E... Eu falava, assim, tipo Ah, eu não sei se isso vai dar certo O trailer E ele tá, tipo, muito diferente Eu fiquei meio decepcionada Tem uma coisa, assim O principal do livro A coisa A atitude que muda completamente a história deles Eles mudaram Eu fiquei, tipo Jura? Tudo bem É adaptação Mas, poxa, gente, né? E o livro O filme se passa em 15 anos Ao invés de 45 Eu não sei se isso vai dar certo Não sei Porque eu A gente já aceita umas mudanças E outras, né, galera? Mas, poxa Ele mudou tanto já Tem uma coisa, assim, principal Eu não posso falar Porque, tipo O spoiler master Do livro Mas a coisa principal Uma atitude do Alex Já querendo bater, né? Porque, realmente, gente Eu não Eu ficava assim Gente Era, tipo O... A coisa, sabe? A coisa que fez com que eles Se afastassem mais do que deveriam E não aconteceu Eu fui, tipo Ai, meu Deus Mas, enfim Foca, Mariana Foca Não fica essa raiva toda, Mariana Não fica Sim, o livro foi uma das minhas melhores leituras de 2014 Justamente por ele ser Completamente escrito Através Narrado Através Desses meios de comum Música Através de cartas Através de e-mails Através de bilhetes E tudo mais Então, como eles iam botar um filme Só através de cartas e e-mails? Não tinha como As mudanças começam daí Eles não deram tanta importância, assim, para as cartas E... Eles... É, eles nem trocam cartas Só tem uma carta Que também se eles tivessem Tirassem essa carta Eu ia... Não sei Eu não ia fazer nada, né? Eu só ia ficar indignada mesmo Mas o filme me surpreendeu de forma positiva Porque... Apesar dessas mudanças Dessa e de outras várias mudanças Eu só fui pensar nas mudanças no final Não, mentira Tem três coisas que realmente É... Ó, eu não vou dar spoiler Mas... É porque uma pessoa mudou Eles mudaram completamente uma pessoa pela outra Por que uma coisa não aconteceu? E... Uma coisa, não várias coisas Mas tem uma coisa que tiver para acontecer No filme E não aconteceu E tornou o final mais fácil Fato E por que não mostraram a Kate Como ela é A maneira espontânea como ela é? Ela só ficou aparecendo uma rebelde sem causa Tipo Ah, estou revoltada com minha mãe E a mãe não dá privacidade Mas quem é a Kate, Mariana? Kate é a filha da Rose E eu fiquei... Eu queria que eles botassem a Kate Mais espontânea como ela é Eles colocaram ela em cenas avulsas Que você fica... Pra que essa cena, sabe? Porque ela apareceu assim de repente Eu senti saudade de saber mais da infância da Kate no filme Porque eu acho que no livro tem mais importância a infância Ela aparece mais na infância do que na adolescência Mas eu gostei de eles terem deixado bem clara uma relação da Kate E mostrar a Lily Collins que interpreta a Rose E se tem uma coisa que eu fiquei... Agora eu fiquei realmente preocupada Eu ia ficar realmente revoltada Se eles mudassem a personalidade da Rose A Rose é tipo super espontânea E a Lily Collins consegue fazer a Rose que eu imaginei Claro que as falas da Rose Várias coisas que eu gostaria de ver a Rose ali falando no cinema Ela não falou Porque o filme realmente está muito diferente Mas eu gostei bastante Que eles não mudaram a personalidade dela A essência dela está ali Então a interpretação da Lily também não deixa a desejar Então quem lê o livro Vai ver a Rose realmente ali Mesmo que as falas delas mais marcantes Não estejam no filme E o Sam Clef Ele também... Ele não era o Alex dos meus sonhos Não era o Alex que eu imaginava Mas ele também consegue ser um Alex Que me deu raiva Que me fazia querer chegar pra ele e falar Meu querido, tá na sua cara e você não vê E que no final me deixou tipo... Alex E a Ruby Que é uma das minhas personagens favoritas do livro É interpretada pela Jamie Winston Eles conseguiram fazer a Ruby que eu imaginei Eu me identifiquei muito com a personagem no livro Porque ela... Tipo, ela fala o que pensa pra amiga Não importa o que a amiga vai pensar Tem até uma parte que ela fala assim pra... Pra Rose Está até no trailer É... É muito legal da sua amiga porque... Quando alguma coisa vai mal na minha vida Basta olhar pra sua Pra eu me sentir melhor na hora E você fica... Caraca, como assim uma amiga fala isso pra outra? Mas gente, é assim, né? É uma amizade verdadeira Elas sabem que elas podem contar uma com a outra A hora que for E a Ruby Eu gosto da Ruby por isso, sabe? Ela fala o que a Rose precisa ouvir Porque a Rose é a cabeça dura Apesar de ela também ser bem autêntica De ela ser cheia de personalidade Ela ainda tem algumas travas, assim Ela não fala tudo Ela não age como ela gostaria de agir muitas vezes Não é só por causa da filha dela É simplesmente por ela mesmo, sabe? Assim, eu acho que o filme poderia ser maior Ele não chega nem a duas horas E... Eu acho que poderia ser maior Porque eles poderiam apresentar outras coisas Outras cenas que são importantes no livro também Mas no final acabou que... Quando eu paro pra pensar só no filme Sem contar com o livro Ele ficou ótimo E realmente na hora não dá pra sentir falta das versas É só quando você para mesmo pra pensar Eles fizeram um filme que tem humor Tem o drama Tem o romance Mas também não deixa de ter a amizade A importância da família As escolhas que a gente faz Que dependem de outras escolhas nossas Como uma escolha só Muda toda uma vida E apesar dos clichês Que obviamente tem Eu acho que o filme vai muito além disso, sabe? O filme é divertido Tem o romance que a gente gosta Aquele drama também que a gente gosta Faz você torcer pelo personagem Faz você odiar o outro personagem Faz você ficar pensando Caraca, é isso que tá acontecendo Como que ela não vê? É isso que o fulano sente Como que o outro fulano não vê? E a gente pensa Caraca, por que ele fez isso? E depois a gente pensa A gente se dá conta De que a nossa vida é assim A gente faz coisas Não sabendo o que vai acontecer E depois quando vem As consequências Que a gente pensa Putz, eu podia ter feito aquela outra coisa E eu acho que a principal mensagem Do filme Da história É como a gente perde tempo Fazendo coisas Que a gente julga ser melhor Que a gente julga que vai ser Mais rápido pra gente Que vão trazer frutos positivos Mais rapidamente E a gente acaba perdendo isso Da mesma forma rápida Que a gente conseguiu O livro e o filme Mostram que a vida Vai muito além das redes sociais Que mesmo que você converse Com seu melhor amigo Por carta Até por telefone Não é a mesma coisa O face to face É muito melhor E você estar junto com a pessoa É essencial Existem amizades verdadeiras Sim pela internet Eu tenho vários amigos Pela internet Mas não é a mesma coisa Eu sinto vontade De abraçar Eu sinto vontade De estar aqui Só sentada com a pessoa Olhando De sair De ah, fulano Vamos lá No mercado Sabe Eu sinto saudade disso E é assim que acontece no livro Eles sentem saudade Um do outro Eles sabem Eles admitem Que sentem saudade Do outro Mas não admitem A maneira Vai muito além da amizade E no final Eu não vou dizer Como que o filme acaba Mas Eu gostei demais Do filme Eu já falei isso várias vezes Mas eu gostei demais E eu gostei Que mesmo Além das mudanças Eles conseguiram manter A essência do livro Eles conseguiram Ser fiéis De certa maneira Eles conseguiram Mostrar A importância E o que a Cecília Queria passar com o livro Eu acho que isso é importante Quando eles Quando fazem uma adaptação Eu acho que Eles podem mudar Várias coisas Tem coisas que deixam A gente com raiva Tem coisas que a gente fica Caraca Por que que eles mudaram isso O que custava mudar isso Porque são coisas tipo Mínimas Mas que pra gente Faz importância Antes que lê o livro A gente fica Poxa Por que não É justamente Ah Se não tem importância Mudar Se era mínima Mas por que mudou Mas mesmo assim Eles conseguiram manter Eles conseguiram ser fiéis E deixaram a desejar Nesse ponto As atuações também Estão ótimas A trilha sonora A gente tem Hagatanga Lily Allen Cantando E Beyoncé Jay-Z Com Crazy in Love Ela tá realmente muito boa Eu adorei Eu ficava cantando Assim as músicas Tem outras que eu conheci No filme E já saí Já querendo procurar Eu não vou comentar Os spoilers do filme Porque talvez Tem a gente Que não tenha Lido o livro Da gente Que talvez Não goste de spoiler Eu gosto de spoiler Eu sou Mas quem quiser Pode deixar um comentário Que eu respondo Se tiverem alguma pergunta Alguma observação Para fazer Podem mandar nos comentários E eu espero que vocês tenham gostado E lembrem-se que o filme Estreia dia 5 de março Nos cinemas Eu espero que vocês gostem Eu vou assistir de novo De qualquer jeito Não deixem de comprar o livro Para ler antes Porque ainda mais agora Com essa capa maravilhosa Porque assim Vocês vão poder assistir o livro Assistir o livro Gente, eu tenho que parar com isso O livro, o livro Fim também Ficamos meio loucas Para vocês assistirem o filme Poderem comparar depois E me mandar o que vocês acharam Beleza? Beleza Só falei isso Para vocês que gostaram da beleza Para vocês comentaram A besta da beleza Mandaram um e-mail Falando beleza, beleza Então Não foi uma amizade qualquer Éramos inseparados Sendo sempre separados Eu percebi Que não importa onde você esteja Ou com quem esteja Eu vou sempre Verdadeiramente Completamente Amar você Você tá gata demais, Rose Um beijo para vocês E até a próxima